No meu mundo você não diria em algo, diria sim, donarinho. Oh, mas é verdade, você seria como imaginar os animais donarinhos. Oh, no meu mundo, meu gatinho ia ter um lindo cartelinho Ia estar todo em mim de dinheiro Nesse mundo só mesmo Minhas flores, quanta coisa eu não diria flores Contaria histórias para as flores Se eu vivesse nesse mundo só mesmo Passarinhos, como vão vocês, mas passarinhos Vocês iriam ser filhos de ririnhos Nesse meu mundo só mesmo Poderia, num resgato aqui, ou descansar Mas não sei quem Que miserável que ele fosse assim Maravilhosamente sopra-me Aplausos 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 Aplausos